Aí você pode me falar, Ederson, mas como é que a fazenda vai me contratar como operador se eu não sou operador, se eu ainda estou aprendendo, se eu preciso aprender ainda? Então, você não vai entrar na fazenda como operador, você vai começar em outra função. Qual função? Não sei, não vem ao caso, mas o fato é, você precisa entrar em uma fazenda e começar a ter a convivência com as máquinas, com os operadores e começar a entender o processo e estar próximo disso e colocar isso no seu dia a dia. Então, você não vai entrar numa fazenda, você que quer começar, que não sabe operar máquina, você não vai entrar já de operador, não importa a quantidade de cursos que você faça. Porque é o seguinte, aí vem outra coisa que eu tenho que te falar. Você, por mais que você faça curso, um monte de curso e aprenda muito nos cursos, eles são muito bons, eu não estou falando que não é, tá? O curso é muito bom, faça bastante cursos, mas o que forma um operador de verdade é o trabalho no campo, no dia a dia. Então, você tem que entrar nisso e ter a oportunidade de começar a trabalhar com máquina para aprender de verdade. Só que você não vai conseguir uma vaga como operador se você não sabe operar máquina. Então, você vai entrar na fazenda, talvez de serviços gerais, talvez você vai entrar lá de ajudante, talvez você vai entrar na equipe de limpeza de máquina, na limpeza do pátio, não sei, alguma coisa, mas você tem que entrar, você tem que estar próximo das máquinas, você tem que estar próximo dos operadores, você tem que estar próximo de um gerente, que são as pessoas que vão começar a te dar as primeiras oportunidades. Obrigado. Obrigado. Vamos lá.